Abertura Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais Sozinho na área para fazer 1x0, mas perdeu a chance Colocou a bola na frente Mandou um safado Não disse a dele que vence, perdeu o bico, né? Estava bem ali e tomou a bola Olha, esquisita para o goleiro Daniel Chaves 0x0 saiu do placar até agora Tá bom, tá bom, aí pela esquerda tá legal Sem nenhuma opção de passe Aqui o lugar que é ideal para o funcionamento legal, vai! Vai, professor, vai que você tá solito ou solito? Se manda! Opa, entregou a mercadoria, legal! Carlos Moulis Vai, professor, espeta! Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol Com 대해서 não é igual Passe perfeito no pé de um velho Um V LOT0 faz 3x0 E maisっぱ além do Passeplé Abreu Boa noite. Boa noite.